E aí, olha, você aí, quando você mata uma galinha que tem esses ovinhos aí dentro, você joga fora, hã? Pois eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, olha, olha o tanto aqui, ó, certo? Olha, daqui, ó, isso aqui vem lá do aviário, isso é o lá que abate os frangos, as galinhas sabem que eu gosto e manda aqui pra mim e eu vou mostrar pra vocês como é que isso aqui a gente faz, tá bom? Vem comigo aqui que eu vou mostrar, seguir aqui passo a passo, é rapidinho. Pronto, aqui, ó, pega uma bacia com água, ó, tá? E vai colocando devagarinho aqui, assim, ó, cuidado pra não estourar. Isso aqui é pra gente lavar, tirar o excesso aí de alguma sujeira, sangue, essas coisas, e deixar lavadinho, bem limpinho, tá certo? Desligar aqui a torneira, aqui essa mexida, bem mexida aqui, ó, tá bem limpinho, tá vendo aqui, ó, tá certo? Pronto, agora aqui é só escorrer esta água toda de dentro da bacia, tá certo? E aqui, ó, é só levar agora aqui pra panela que já está com a água fervendo, mais uma vez aqui com cuidado, devagarinho pra não se queimar e nem estourar os ovos, aí deixa aí, aí você vai deixar ele ferver novamente. novamente, aí em torno de uns 10 minutos, ele já estará totalmente cozinhado. Olha aqui, ó, veja aqui como já vai ficar aqui, ó, 10 minutos depois já, bem amarelinho, tá vendo? Está totalmente cozinhado, a gente tira aqui, ó, volta novamente pra bacia, onde a gente lavou, tirar assim com cuidado, mas já está bem cozinhadinho, não tem mais perigo de estourar não, viu? Isso aqui é pra tirar da água, porque se ficar dentro da água fica ruim, deixa ele esfriar um pouco. Olha aqui, ó, tá tudo bem cozinhadinho. Olha, pronto, ó, deixou esfriar, certo? Aqui é só pegar um prato aqui, ó, um pouquinho de sal. E aqui, ó, porque eu estou só com a mão aqui, ó, a pele sai bem facinha, certo? Estou só com a mão aqui pra não tirar essa pele aqui, está mais complicado. Mas eu vou tentar aqui. Aí, ó, a pele sai bem fácil, certo? Certa parte da pele todinha. Aí aqui, ó, pegou o salzinho aqui de leve, ó. Só ter o cuidado pra não extrapolar muito do sal, né? Quem pode comer um salzinho, faz deliciando e, ó, delícia, viu? Maravilhoso. Então, tá aí. É uma das delícias do meu Nordeste, do meu Sertão. E convido você aí pra compartilhar esse vídeo. Se gostou, curta. Deixe aí seu comentário, tá bom? Um abraço aqui da Edson Salles. Beleza! É nóis!